Quando você cria um benefício para alguém, se o Estado não banca, alguém vai pagar a conta. O valor vai ser aumentado e outros pagarão aquele benefício desses estudantes que usam a meia entrada. Então, apesar da resistência aqui no Senado, a gente conseguiu, na negociação, fazer esse envolvimento e o entendimento também das lideranças de que era possível votar a cota de 40%. Eu penso aqui que as próprias lideranças estudantis tenham entendido bem o espírito dessa emenda, porque eles têm o espírito da justiça e sabem que o preço do bilhete para a entrada ou ingresso para um teatro vai ser desses 40%, que é um benefício da meia entrada vai ser repassado aos demais pagantes para os espetáculos. Por isso, aceitaram, sem manifestações de oposição, a nossa emenda que foi aprovada com apoio da oposição e também do governo.